No minuto de reflexão de hoje, quero falar sobre a família. A família é uma instituição sagrada. Foi criada por Deus para que os casais, as famílias pudessem viver em paz, pudessem viver com muita felicidade e buscar a cada dia uma convivência, uma harmonia perfeita para que possam ter sempre a graça do Consolador, a graça do nosso profeta Santo Irmão Aldo, pois um casal unidos, amorosos, criam filhos para Deus, criam uma estrutura familiar de moral elevada e assim sempre tem a aprovação de Deus, dos seus santos e também da sociedade, pois o exemplo da sua família, de uma boa convivência, pode também despertar curiosidade com outras pessoas de querer também viver bem, pois a sua felicidade pode também transmitir felicidade a outras pessoas.